Exclusive, hein? Gabigol não joga mais pelo Flamengo, possivelmente não joga mais em nenhum lugar nos próximos dois anos. Eu juro pra vocês que eu achava que não ia dar em nada isso aqui, né? Essa matéria aí, essa, na real, essa notícia, essa informação aí do Gabigol e o antidoping já tá rolando desde que o Corinthians já estava atrás dele, falou, pô, o Corinthians vai contratar e o cara vai ter um problema, o pessoal não sabia muito bem como ia se resolver, mas por fim, foi, foi, deu ruim pra ele, né? Ainda cabe recurso, a gente vai ler a matéria aí, mas inicialmente deu ruim pra ele. Gabigol do Flamengo é suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Justiça desportiva antidopagem considera o atacante culpado, cabe recurso, jogador participou do julgamento nessa segunda. Informação aqui, matéria da Letícia Marques, Rio de Janeiro, que ela colocou mais informações em breve, que é uma coisa meio complexa, né? Eles vão atualizando a matéria. Gabriel Barbosa foi suspenso por dois anos por fraude do exame antidoping. O julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído nessa segunda. O atacante do Flamengo foi julgado nessa tarde pela Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de duas horas. A pena começa a valer a partir de abril, né? E cabe recurso. O julgamento foi apertado com o placar de 5x4 a favor da punição do atacante. Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. A denúncia foi feita no fim de dezembro e a defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo, e contou com o anexo de imagens de câmera de segurança do centro de treinamento do Ninho do Urubu para corroborar a versão do atleta. No último dia 20 foi realizada a primeira sessão do julgamento. Foram 5 horas de julgamento, meu Deus, que negócio chato, hein? Realizado de forma online pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Essas horas que eu entendo porque o Daverson dormiu durante o julgamento dele aquela vez. Gabigol prestou depoimento por videoconferência, assim como outras 7 testemunhas. Na ocasião, o tribunal resolveu encerrar a sessão e dar continuidade nesta segunda, também de forma online. Gabigol participou também da sessão nesta tarde. Um dos pontos de defesa do jogador relembra que o atacante fez o exame de sangue que é considerado mais efetivo. O jogador foi representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu o Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. O vice-presidente geral e jurídico do clube Rodrigo Dunci também participou da sessão em defesa do jogador. E aqui explicando todo o caso, Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame. Mesmo que o tenha feito e testado negativo, segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. E por isso o atacante respondeu pelo artigo. Cara, que estranho, né? O cara tentar não fazer a parada. Será que não é porque ele é só chato mesmo? Os caras confundiram. Mas enfim, né? Provavelmente ele realmente foi exagerado ali em não querer fazer o negócio. Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. A exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10 horas. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023 no Ninho do Urubu. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. Tô falando que ele é muito mala, velho. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e ao fim entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. O processo conhecido como doping surpresa é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, ABCD, e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. Posteriormente, o vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchi, fez a primeira defesa do jogador. Na sequência, o Flamengo contratou o advogado Bichara Neto para defender. Então, cara, em suma, o Gabigol tá se lascando porque ele é uma mala, velho. Cara, porque realmente, sim, o que estão relatando aqui é que ele realmente tratou a equipe ali com desrespeito, né? Não sei o que o cara tava pensando, mas por fim, deu ruim, deu ruim, né? Obviamente, cabe recurso. A gente sabe, pô, dependendo do time, é difícil dar ruim mesmo pro jogador, mas eu acho que quando entra nesse lance do antidoping, ele sai um pouco da esfera dos bastidores do futebol. Tudo bem, né, você vai ter aí o Flamengo, tem força, né, nos bastidores, obviamente que tem. Não descarto isso, mas eu acho que nesse caso aqui, esse lance do recurso é complicado porque, assim, eu acho que o Alex Sandro teve uma parada que foi um produto que ele usou, e aí tinha, né, uma substância ali, e ele conseguiu provar que... não me lembro se foi sem intenção, alguma coisa, e ele conseguiu se livrar pela questão química da parada, né? Ele provou quimicamente lá e tudo mais. Agora, o do Gabigol não é questão química, né? É questão do comportamento, né? Então, assim, ele já rodou por causa do comportamento. Obviamente, a gente viu ali que a parada foi apertada, né? Foi 5x4, né, no julgamento e tudo mais. Então, talvez, no recurso, ele consiga reverter isso, né? Vai precisar, obviamente, ali, convencer os jurados, ele e a defesa. Mas, cara, deu ruim, né? A gente passou ali uma semana falando do Gabigol no Palmeiras, e agora ele talvez nem jogue no Flamengo. Inclusive, né, no final do ano acaba o contrato dele. Então, se isso se manter assim, ele acaba a sua passagem pelo Flamengo sem jogar, e fica um ano sem clube, talvez, né? Porque eu não sei se o Flamengo... O Flamengo tá complicando pra renovar com ele jogando. Imagina ele sem jogando, né? E nenhum clube, obviamente, contrataria o cara ali pra ficar encostado esperando passar essa suspensão, né? Então, é uma parada bem complicada aí na carreira dele. Ele que tem 27 anos agora, né? Então, assim, digamos que ele tá... Normalmente, isso é meio que o auge dos jogadores. 27, batendo 30 ali, né? Ou ele teve seu auge em 2019, mas, assim... Se ele tivesse com a carreira normal, sem agora, por exemplo, já tá com um técnico que não gosta dele. Aí tem esse problema. É complicado, mano. Pode realmente dar uma freada boa, assim, na carreira dele. Mas, né? Meio que, pelo que a gente viu ali, se comprovado, né? Que foi comprovado, na real, porque ele perdeu o processo. Então, assim, fica complicado mesmo. Então, né? Se o Gabigol já era difícil jogar no Palmeiras, agora é difícil ele jogar em qualquer lugar, né? Mas a gente vai aguardar, tendo novidades que a gente traz. Tudo bem, é um jogador de outro time e tal, mas eu achei coerente, pertinente trazer pro canal aqui por causa dessas especulações dele no Palmeiras e tudo mais. Eu acho que isso acaba fazendo com que acabe, pelo menos, por enquanto, né? Essas questões aí de Gabigol no Palmeiras, já que ele não pode nem jogar no Flamengo, pelo menos até esse recurso acontecer aí, beleza? Deixa seu comentário aí o que você acha de tudo isso. Sua inscrição no canal é muito importante. Ajuda demais, fortalece demais, beleza? E é isso. Se inscreve. Tamo junto.